Eu sou Rafael Borges Deminicis, sou assistente de difusão comunitária desse projeto Wikilove Espírito Santo. Qual era a intenção do projeto, semelhante ao projeto da Bahia, do Wikilove Bahia? A ideia era tentar aumentar a quantidade de dados e informações sobre o Estado do Espírito Santo, que não estava traduzida na expressão que o Estado tem em termos de sua cultura, economia, paisagem, personalidades, e que poderiam ser aumentadas com uma ação como essa. Então, os capixabas foram convocados a aumentarem as suas informações, então esse projeto com o Wikiconcurso era essa primeira grande ação, e aí foi criada a página do projeto Wikilove. O Wikiconcurso, especialmente ele durou de 12 de abril e se encerrou em 12 de julho, e ali é a página, mais ou menos, o layout da página do Wikiconcurso, na sessão de artigos, então era uma grande quantidade de possibilidades de edições. E aí, no contexto do Wikiconcurso, foram feitas três lives, três editatonas. A primeira delas, o lançamento, a segunda, que foi um dos principais tópicos de atuação, foram muitos artigos sobre fauna e flora. O Estado tem uma atuação já tradicional de preservação ambiental, e isso também se expressa nas preocupações com as espécies que estão entrando em extinção, e boa parte dos artigos sobre fauna e flora são dessas espécies ameaçadas, e que estão ali tendo uma garantia de informação para o público geral, para que essas espécies tenham uma maior atenção geral. O último foi sobre patrimônio histórico e cultural. E aí, cortou um pouquinho as nossas carinhas ali, mas todo mundo que participou dessas editatonas. E essas lives, elas estão gravadas, elas podem... Se vocês entrarem na página do Wikilova Espírito Santo, vocês vão conseguir assistir essas lives. E aí, com a parceria muito importante da Secult, a gente também teve divulgações na internet, tanto as nossas, que a gente fez via as redes sociais, falando das possibilidades e da importância das pessoas aumentarem as informações e terem as preocupações com esses artigos que a gente estava disponibilizando. A própria Secult, em suas redes sociais, também nos ajudou a divulgar, dando dicas para as pessoas que quisessem aumentar também a quantidade de artigos. E aí, a gente teve coisas muito legais, informações muito legais, que acabaram surgindo nesse contexto do Wikiconcurso, como de patrimônios, de edificações históricas, que não estavam na Wikipédia e que foram criadas. Eu não coloquei o link, a gente também está com um tempinho mais apertado, mas, se vocês forem lá na lista da página, vocês vão ver o Museu do Colono. E o Museu do Colono também, ele acabou entrando como parceria da Wikilova para uma ação que eu vou falar mais na frente. Esse é o monumento de uma cidade próxima da Grande Vitória, que fica na Grande Vitória, que não tinha, e devido à importância, era estranho não ter, e no Wikiconcurso foi muito legal que a gente conseguiu que pessoas se animassem de fazer o verbete, de criar o verbete sobre a estátua de Chico Prego. E aí, para vocês terem dimensão de quem é Chico Prego, ele é o nosso zumbi dos palmares, lá do Estado, então, assim, ele tem uma importância pública de uma região, inclusive da região de Queimado, tem toda uma memória popular que traz a figura dele como uma figura importante para a questão da liberdade, da população negra, da memória da população negra do Estado. O próprio verbete do Chico Prego. Figuras da cultura popular. Dona Astrogilda, ela é uma figura importante, ela é mestra do Congo, uma dança típica da população de matriz africana do Estado. Sambistas importantes de escolas de samba do Estado do Espírito Santo também, como Edson Papo Furado, um artigo também que foi superrecente, mais para o finalzinho do concurso. Foi muito legal. Fatores do meio ambiente, aves importantes que existem tanto no Estado, mas também na região Sudeste e outras regiões do país, mas que não tinham verbete criado. Baleia Jubarte, por impressionante que seja, a Baleia Jubarte não existia esse verbete antes do concurso, e ele é um dos melhores verbetes, na minha opinião, que ele está muito completo, com imagens, com informações, para qualquer professor de biologia se deleitar com esse verbete. Um verbete também muito importante, que foi uma parceria nossa, já consolidada, da GLAM, no Estado, que é a fábrica de pios. É muito legal esse verbete, porque ele também fala um pouco da história, é um patrimônio também cultural do Estado, e ficou bem construído, ficou bem legal esse artigo. Enfim, em todos esses artigos, a gente conseguiu que o concurso fosse um concurso competitivo, um concurso em que as pessoas colocaram muitos dados, e a gente vai mostrar os dados gerais do concurso. No contexto da WikiLob Espírito Santo, a gente também teve a construção das parcerias GLAM, e a gente tem uma ação que vai ser em agosto, dia 12, 13 de agosto, que vai ser a WikiOcupa Santa Leopoldina, uma cidade que é um sítio histórico no Estado, e que tem uma série de prédios históricos bem importantes. E aí eu queria mostrar para vocês como é que eu coloco o link ali, para vocês verem agora que a gente vai passar para a fase dos dados finais e dos ganhadores. Então, né, nosso... Ah, tá com som, tá legal. Sonzinho ambientado. Então, a gente tá encerrando aqui, né, o nosso concurso, de primeira mão, dando os dados finais. Foram 486 editores que se cadastraram nesse contexto. Editores e editoras. Os tópicos, né, estavam divididos em biografia e diversidade, festividades e religiosidade, fauna e flora, patrimônio histórico e cultural, território e paisagem. Vamos para os números. Os 486 editores que surgiram no contexto. Mais de 1.200 artigos que foram listados para estarem disponíveis para edição. Foram 512 artigos só nesse período desses quatro meses. Artigos novos. 850 artigos que foram melhorados, manipulados durante esse período também. Mais de 4.600 edições aprovadas. Esse ponto é muito importante. Foram 5.650.000 bytes de edição. Mais de 800.000 visualizações dos artigos criados, manipulados durante esse período. E vamos aos vencedores. Do sexto ao décimo foram esses os usuários que tiveram colocados, mas foram muito legais porque... Pode parar? Opa! Os últimos, né, do décimo ao sexto foram aqueles. Não há prêmio, né, mas a gente gostaria de agradecer porque as edições desses últimos, do décimo ao sexto foram muito legais. Foram bastante, né? E assim, foram os principais mesmo que editaram. Editores novos, super novos. Pri Cachoeiro, Vitor Taveira. Então, a gente gostaria muito de agradecer a eles, se tiverem alguns desses presentes. Então, muito obrigado. E agora vamos aos que estão cotados no prêmio. O quinto lugar. Fábio Paiva Reis. Está presente? Não, Fábio? Não, tá, Fábio. O prêmio do Fábio era de 200 reais e o prêmio é de vale-compra na Submarino. Então, Fábio vai ser comunicado, certamente. Nosso quarto lugar. MTV Danilo, que está presente. Parabéns. O quarto lugar são 300 reais de prêmio em vale-compra. Agora, posteriormente, a gente vai fazer a liberação. Mas vamos ao terceiro lugar. HVL. HVL presente? Não? As palmas, né? Porque o HVL também é um editor já antigo, que já faz muitas edições, mas, nesse concurso, participou de uma forma brilhante. Tal qual o MTV Danilo. Nosso segundo lugar, agora. Thiago Lubiana. Conhecido Thiago Lubiana, né? Nosso palestrante. Fez live, faz lives e é muito importante também a participação dele. Editou muito. Então, Thiago, parabéns. Aplausos. Aplausos. E agora, o primeiro lugar. Aplausos. 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 Muito legal. O Renato vai ter direito a 2.500 reais em vale-compra. E a gente agradece muito a todos que participaram do concurso. Foi muito legal esse período. Tem mais alguma coisa a falar ao final? Deixa o vídeo soltar. Então, parabéns a todos, todas e todes que participaram do concurso, melhorando a qualidade da informação sobre o estado do Espírito Santo nas plataformas da Wiki. Tá bom? Então, é isso. Eu gostaria, então, de agradecer aos presentes e também comunicá-los que, acabando aqui essa atividade, a gente vai ter uma fotografia coletiva ali no pátio. Tá? Então, vocês saindo, vai ter o almoço, claro, mas a gente pede que todos se concentrem no meio pra gente tirar uma foto bonita de todo mundo. Obrigado, todos e todas, pela presença, novamente. E sigamos no nosso evento até a tarde. Aplausos.